Música Ladainha Oficial de Santa Edviges Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos Céus, tem de piedade de nós. Deus, Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Edviges, rogai por nós. Santa Edviges, exemplo de vida cristã, rogai por nós. Santa Edviges, fiel discípula do Crucificado, rogai por nós. Santa Edviges, particular serva da Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Edviges, nobre duquesa da Silésia e da Polônia, rogai por nós. Santa Edviges, serafim inflamado no amor divino, rogai por nós. Santa Edviges, modelo de coração confiante, rogai por nós. Santa Edviges, abençoado por Cristo da Cruz, rogai por nós. Santa Edviges, transbordante de amor pela Santa Missa, rogai por nós. Santa Edviges, diligente leitora da Sagrada Escritura, rogai por nós. Santa Edviges, dedicada à Santa Vontade de Deus, rogai por nós. Santa Edviges, purificado por provações e aflições, rogai por nós. Santa Edviges, forte na tristeza e na opressão, rogai por nós. Santa Edviges, sempre cheia de gratidão para com Deus, rogai por nós. Santa Edviges, penitente extrema, rogai por nós. Santa Edviges, pobre de espírito entre o esplendor da riqueza, rogai por nós. Santa Edviges, devotada a Deus na morte do vosso Filho, rogai por nós. Santa Edviges, pérola de castidade e obediência, rogai por nós. Santa Edviges, espelho de esposa cristã, rogai por nós. Santa Edviges, mãe e mestra piedosa dos vossos filhos, rogai por nós. Santa Edviges, luz e proteção dos noivos, rogai por nós. Santa Edviges, protetora da família cristã, rogai por nós. Santa Edviges, estrela de caridade, rogai por nós. Santa Edviges, mãe e padroeira dos pobres, rogai por nós. Santa Edviges, advogada dos humildes e simples, rogai por nós. Santa Edviges, auxiliadora das viúvas e órfãos, rogai por nós. Santa Edviges, serva dos doentes e leprosos, rogai por nós. Santa Edviges, libertadora dos prisioneiros, rogai por nós. Santa Edviges, socorro dos endividados, rogai por nós. Santa Edviges, apóstola da paz entre os homens, rogai por nós. Santa Edviges, glória da Santa Igreja, rogai por nós. Santa Edviges, agraciada com a morte celestial, rogai por nós. Santa Edviges, glorificada com inúmeros milagres, rogai por nós. Santa Edviges, proclamada no número dos eleitos, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Deus, que nos presenteais tanto com a graça como com a glória, mostrai-nos a força da vossa bondade. Nós não temos aqui morada permanente, por isso buscamos a mansão futura. Concedem-nos alcançar as alturas celestiais, onde Santa Edviges intercede por nós. Nós pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor, que convosco vive e reina por todos os séculos. Amém. Amém.